A CIDADE NO BRASIL O candidato alpinista contra a vetor permanece envolto em mistérios. O bandido aranha mobiliza a polícia em sua teia e faz da imprensa a sua presa. Trata-se de um herói ou de um bandido sanguíneo? Pena enquete. As pessoas te veem como um herói. Seu candidato é prefeita, você vai acabar comigo. Dar-lhe espaço pra tudo ser. Meu amor, eu cheguei à conclusão de que eu preciso ter a liberdade de não continuar dormindo mais só com você. Oi? Eu acho que o nosso casamento chegou a um impasse. Quem é, abraço? Deputada, a senhora pretende tirar proveite da popularidade do seu marido? Aconteceu uma coisa que nunca acontecia comigo há muito tempo. Mas você disse que não queria nada disso para nossa vida. Antes eu não queria, mas agora eu quis. O que é isso, Vera? Seu amigo vai passar uns dias aqui em casa. Meu amigo? Quando a gente casa, as pessoas não sumem da face da terra. Você sempre teve tesão em outras mulheres? Sim, ótimo falar a verdade. Eu vou me separar de meu marido. Imposível. Rob Rayner has directed some of the most famous films of the 20th century. One of those films is the mockumentary, This is Spinal Tap. Rayner and his team tried writing a script, but gave up after just a few days. The entirety of the dialogue was improvised by everyone involved. So Rayner tried getting everyone credited as the writers of the film.